Implementado no primeiro governo militar, como resposta à primeira crise industrial do Brasil lá no início da década de 60. Então, sobre o plano de ação econômica do governo, antes da gente discutir esses três pontos aqui, eu gosto de ressaltar que é importante o candidato olhar para um dos quadros que o livro do Grimaud, de Economia Brasileira Contemporânea, tem lá no seu capítulo sobre o PAEG, que é, na verdade, um quadro que explica os fatores econômicos e políticos conjunturais e estruturais dessa crise econômica e industrial do Brasil no início dos anos 60. E lá vocês vão ver que um dos fatores estruturais políticos é a crise do populismo. Já chega naquele limite onde os governos fazem concessões para as massas trabalhadoras. Um fator conjuntural político é a instabilidade política, a gente sabe ali daquela coisa do plebiscito, parlamentarismo, presidencialismo, João Goulart, renúncia do Jânio antes. Então, politicamente, mas economicamente, a gente tem um problema conjuntural ali, que é a inflação, que chega a 90%. E a gente tem um problema econômico estrutural, que é a inadequação institucional, as leis, as regras do jogo, as instituições brasileiras estão muito pobremente adaptadas a essa nova realidade industrial do Brasil dos anos 60. A gente não tem Banco Central, por exemplo, não tem CVM para regular o mercado de capitais. Uma série de coisas, a gente tinha a Sumoc antes. Então, são essas duas coisas, inflação e reformas institucionais. A primeira pergunta aqui, ela é exatamente sobre isso, o PAEG, quais eram os objetivos centrais? Ok? Então, os objetivos centrais eram um de caráter mais conjuntural, que era combater a inflação. A inflação é um fenômeno mais de curto prazo e causado por flutuações na atividade econômica também. Então, um dos objetivos era combater a inflação. E o segundo objetivo, mais estrutural, reforma institucional. Atualizar as regras do jogo, criar instituições para fazer a economia se adaptar a essa nova realidade industrial. Então, primeiro, para a gente entender na primeira parte, da inflação. Foi bem sucedido? Foi. Mas, assim, é uma redução de patamar da inflação. A gente vai ver que no período seguinte, lá no período do Milagre, a inflação não é baixa. É uma inflação de 20%, 15%, mas ela é sempre estável nesse patamar. Então, lá no Milagre, que é o período posterior ao PAEG, quando a gente começa a colher os frutos dessas reformas e mudanças, existe um alto crescimento econômico, o Brasil se torna a sétima economia do mundo, com relativa estabilidade de preços. Relativa estabilidade de preços. Não vão dizer que é inflação baixa, ok? É inflação relativamente estável. Estável. Usem essa palavra. Está bem? E o diagnóstico de demanda no PAEG é um diagnóstico de... O diagnóstico de inflação do PAEG é uma inflação de demanda, ok? Portanto, eles controlam os salários, porque salário alto, como já vinha de vários aumentos do salário mínimo, lá nos períodos anteriores, de 100%, inclusive, em alguns momentos, estava causando inflação de demanda no PAEG. Ok? Então, eles criam uma regra para atualizar o salário, criam uma realidade em termos de taxa de juros, né? É o fim da lei da usura, por exemplo, que vinha lá desde o Getúlio Vargas, que limitava a taxa de juros a 12% ao ano, ou seja, menor do que a inflação de 90%. Eles atualizam isso. Então, criam as obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, que vão começar a ser usadas depois. Por exemplo, o Brasil não tinha um título público antes, um título público em moeda doméstica antes. Então, não existiam instrumentos não inflacionários de endividamento do governo. Lá no plano de metas, o governo, se queria fazer um projeto, ele tinha que assumir uma dívida diretamente, ou emitir moeda. E isso acabava gerando inflação. Então, na parte da inflação foi bem sucedido, mas lembre-se que é essa estabilidade de preços. Na parte institucional, aí são várias reformas, uma grande série de reformas. Na verdade, é a reforma mais completa feita na economia brasileira até hoje. que, em relação ao que a gente vai ver depois, no período do milagre, por exemplo, tem uma reforma do comércio internacional. Eles criam a possibilidade, por exemplo, das empresas brasileiras tomarem empréstimos no exterior. Também cria a possibilidade dos bancos domésticos tomarem empréstimos no exterior a taxas mais baixas e repassar internamente em moeda doméstica. Isso é bastante importante. Outras reformas. Cria o Conselho Monetário Nacional, Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários, que dá origem à Bolsa, reforma bancária, são criadas as instituições, o que é um banco comercial, o que é um banco de investimento. Toda essa estrutura, ela é feita. Então, isso dá uma ideia para vocês dessa reforma institucional, que foi bastante grande, então, resultados positivos. Só que a atividade econômica, porque era um plano que visava combater a inflação, a atividade econômica era um pouco mais baixa, até mesmo recessiva no início. Já no período do milagre, a partir de 68, que é o ponto 3 aqui, qual é o impacto nos anos seguintes? O impacto nos anos seguintes é muito bom, porque houve essa limpeza de terreno, por conta do diagnóstico da inflação de demanda, aquela capacidade ociosa foi gerada, e ela vinha bastante ocupada lá no período do plano de metas, excesso de investimento no plano de metas, e então teve que ter uma limpeza de terreno no plano de ação econômica do governo. Aí, no milagre, recuperação da atividade econômica, economia crescendo bastante, com liquidez internacional, e agora, nesses próximos períodos, no milagre, e também lá no plano nacional de desenvolvimento econômico, número 2, o segundo PND, a economia brasileira se beneficia muito dessas leis, a resolução 63, e mais uma instrução que possibilita as empresas e os bancos tomarem empréstimos lá fora diretamente para investir no seu negócio, e no caso dos bancos, repassar internamente. Então, o crescimento obtido no milagre econômico, a gente pode dizer que ele só foi possível naqueles patamares porque teve uma série de conquistas feitas durante o plano de ação econômica do governo, tanto em termos de combate à inflação, limpeza do terreno, aumento da capacidade ociosa, da economia ali, para que a economia retomasse essa trajetória de crescimento, e, na parte das reformas institucionais, a adaptação das leis, das instituições a uma economia industrial, que era o caso do Brasil já aí na década de 60. Ok? Tchau, 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 tchau.